Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Números 35. O Senhor disse a Moisés, nas planícies de Moab, perto do Jordão, de fronte de Jericó, ordena aos filhos de Israel que de suas possessões deem aos levitas cidades para habitarem, bem como os subúrbios em volta dessas. Terão as cidades para nelas habitarem os territórios circunvizinhos para a criação de seus gados, seus bens e seus outros animais. O território circunvizinho das cidades que darei aos levitas terá mil côvadas de extensão em todos os sentidos. A partir do muro da cidade, medireis, pois, fora da cidade, dois mil côvados para o oriente, dois mil côvados para o sul, dois mil côvados para o ocidente, dois mil côvados para o norte, ficando a cidade no centro. Tais serão os territórios das cidades. Quanto às cidades que dareis aos levitas, sereis seis serão cidades de refúgio destinadas ao asilo dos homicidas, mas quarenta e duas cidades. O total das cidades que dareis aos levitas será, pois, de quarenta e oito, com as terras circunjacentes. As cidades que se hão de dar das partes dos filhos de Israel. Vós as tomareis em maior número do que tem mais, em menor número dos que tem menos. Cada uma das tribos cederá de seus territórios aos levitas na proporção da parte que lhes tocar. O Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas, quando tiverem passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, escolhereis cidades de refúgio onde se possam retirar os homicidas que tiverem voluntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador de sangue, de sorte que o homicida não será morto antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Serão, em número de seis, as cidades que destinareis a esse fim. Dareis três, além do Jordão, e três cidades na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio e servirão aos israelitas, aos peregrinos e a qualquer outro que habita no meio de vós, para lhe encontrar asilo quando houver matado alguém por descuido. Se o homicida feriu com o ferro e o ferido morrer, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se for com uma pedra tirada com a mão que o feriu capaz de causar a morte e realmente morrer o ferido, um réu é homicídio e morrerá também. Se foi com um pau na mão capaz de causar a morte e esta venha de fato é réu de homicídio. Será punido de morte ou vingador de sangue o matará. Logo que o encontrar o matará. Se um homem derrubar outro por ódio ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte ou se ferir com a mão por inimizade e ele morrer, o que o feriu será punido de morte porque é um assassino. O vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Mas se for acidentemente sem ódio, que o derrubou ou lhe atirou qualquer objeto sem remediação ou se sem ser seu inimigo, nem procurar fazer-lhe mal, atingiu-o com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte e de fato ele morrer. Então a Assembleia julgará entre o homicídio e o vingador de sangue de acordo com essas leis. A Assembleia livrará o homicídio da mão do vingador de sangue e recondezerá à cidade de refúgio onde se tinha abrigado. Permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo ódio. Mas se o homicídio se encontra fora dos limites de cidade de refúgio para onde se tinha retirado e se for morto pelo vingador de sangue, ao encontrá-lo fora, ele não será culpado de homicídio porque o criminoso deverá permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morresse, poderia o homicídio voltar para a terra onde se tivesse a sua propriedade. Isso você virá como uma prescrição de direito para vós e vossos descendentes onde quer que habites. Todo homem que matar o outro será morto. Ouvidas as testemunhas, mais uma só testemunha, não bastará para condenar um homem à morte. Não aceitarei esse resgate pela vida de um homicida que merece a morte. Deve morrer e tampouco aceitarei esse resgate pelo refugiado em sociedade de refúgio de maneira que ele volte a habitar na terra onde, antes da morte do sumo sacerdote. Não manchareis terra de vossa habitação porque o sangue mancha a terra. O sangue derramado não poderá ser espiado pela terra, senão com o sangue daquele que o tiver derramado. Não manchareis a terra em que ídes habitar, onde também eu habito. Porque eu, o Senhor, que habito no meio dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os levitas eram ministros de Deus. Eles eram sustentados pelos que tinham fé, que davam dízimo em suas propriedades, de seus rebanhos e suas colhetas. Da mesma forma, somos responsáveis pela provisão das necessidades dos ministros, missionários e que trabalham na Igreja de Cristo, a fim de que eles possam estar livres para realizar o trabalho ordenado por Deus. das 48 cidades dadas aos levitas, seis eram cidades de refúgio. Essas foram colocadas sobre a supervisão dos levitas, provavelmente porque eram os mais imparciais nos julgamentos. As cidades de refúgio eram necessárias, pois eram comuns à vingança pela morte de um parente ou ente querido. Segundo Samuel 14, 7, os levitas faziam uma audição para eliminar dos acusadores fora dos portões da cidade de refúgio, enquanto o réu era mantido nela até o julgamento. Caso o assassinato fosse julgado acidental, o réu permaneceria na cidade até a morte do sacerdote. Quando o réu seria libertado e poderia começar uma nova vida sem se preocupar com vingadores. Caso o crime não fosse acidental, o réu seria libertado, ficando à mercê dos vingadores da vítima. Esse sistema de justiça do Antigo Testamento demonstra como a lei de Deus e sua misericórdia sempre nos beneficiam. Se uma pessoa fosse assassinada, mas não houvesse provas contra o suspeito pelo crime, a cidade de refúgio assegurava estes que havia apuração dos fatos e a justiça seria feita. Mas se o réu saísse da cidade, estaria assumindo a culpa e poderia ser morto pelos vingadores da vítima. O pecado não devia ser tolerado, mas devia haver uma imparcialidade no julgamento para que fosse feita a justiça, ambas as partes, usador e acusado. As cidades de refúgio representavam a preocupação de Deus com a justiça em uma cultura que nem sempre protege o inocente. É injusto omitir os erros, mas também é errado tirar conclusões precipitadas sobre a culpa. Quando uma pessoa for acusada de fato, fique do lado da justiça, proteja até que as provas da culpa sejam apresentadas. E não se esqueça de ouvir cuidadosamente todas as partes envolvidas na história. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.